Boa noite, hoje nós estamos aqui começando mais um encontro, vamos chamar assim, do SENAC, das feiras Cachaça Trade Fair e Wine Trade Fair, com os nossos convidados. É um prazer receber aqui a Aline Brandão. A Aline Brandão é docente do SENAC São Paulo, é uma especialista, ela estava me contando aqui que começou a carreira com hotelaria, mas é uma especialista em uma coisa que eu gosto demais, no bem receber. Hoje em dia está tão, às vezes, tão fora de moda, as pessoas esquecem o quanto é gostoso de chegar em um lugar e ser bem recebida. É tão bom você ter uma experiência de chegar, ter um lugar, ter um aroma diferente, você chegar em uma casa e ter uma mesa bem posta, lugares definidos, uma louça bonita, não precisa ser uma coisa muito chique, mas ser uma coisa agradável, que te mude o olhar, que você tenha ali umas flores na mesa, um arranjo de talheres e louça, vamos tirar as louças da vovó da prateleira, não vamos guardar aquele copo que você ganhou no casamento e falar, não, vamos guardar para não quebrar. Se você não usar ele antes, ele pode quebrar? Qual o problema? Melhor ele quebrar com você do que você passar dessa para melhor e deixar ele na prateleira, né? E a mesma coisa com o restaurante, né? Você chega num restaurante que você é bem recebido, que o garçom é gentil, que o mestre te coloca de uma forma confortável, que o sommelier é simpático na hora de servir o vinho, que ele sabe te ajudar a olhar o menu, a carta de vinhos, que as mesas são bem postas, que os guardanapos são bonitos. Não tem aquela coisa de te dar um guardanapo de papel e falar assim, tira o batom. Ah, eu acho aquele tom deselegante, mas hoje em dia é tudo muito prático, né? Mesmo no delivery, né? Quando você vai mandar um delivery, você tem um cuidado na hora de arrumar o delivery, né? Botar um bilhetinho, ou então quando você vai receber, levar uma bandeja num quarto de hotel para um casal que acabou de inúpsia, né? Você arrumar mais bonitinho, porque você sabe que ali está um casal de inúpsia. Tudo isso você pode aprender numa escola. Ninguém nasce sabendo. Então, muitos anos atrás, quem fazia esse papel era a avó, a mãe, a tia, quem tinha mais jeitinho, né? Hoje em dia não. Hoje em dia você tem cursos para aprender isso, né? Você tem encontros como esse para aprender. Então, ninguém pode reclamar que não sabe fazer uma mesa, que não sabe usar os talheres, que não sabe como colocar uma boa mesa, que não tem jeito para fazer isso, que não conhece os truques para fazer isso, porque hoje você aprende em escolas, aprende em cursos, aprende online, se você quiser. Então, a Aline é uma especialista nesse bem receber, é essa moça simpática, ela vai mostrar para a gente essa noite como se faz. Quem frequenta a nossa feira, a Wine Trade Férias, a Caixas Trade Fest, vai poder, durante a feira física, e durante a feira online, ter acesso às informações. Então, eu gostaria que vocês se agendassem para essas nossas lives, para esses nossos encontros online. E eu deixo vocês agora com a Aline, que eu vou assistir essa palestra, porque eu amo colocar uma mesa bem posta no Natal, nas ocasiões especiais, no dia a dia. É muito bom para a família, é muito... a comida fica com outro sabor, o vinho na taça correta tem outro aroma, fica de forma diferente, você pode ter certeza disso. Uma comida bem servida é uma outra experiência, e nós vamos aprender isso com a Aline. Deixo vocês com a Aline, e eu vou estar aqui acompanhando, porque eu, com certeza, vou aprender mais coisas do que eu já sei. Aline, uma boa palestra para você, uma boa noite. Boa noite a todos. Estou na unidade do SENAC de Ribeirão Preto. Estou aqui no nosso laboratório de aulas práticas do Salabar, de todos os cursos do Salabar. Acho que vocês vão ver aqui ao fundo. E gostaria de falar sobre o bem receber. Aqui no Brasil, somos vistos como um povo hospitaleiro, que gosta de receber as pessoas, né? Vira e mexe, a gente é convidada para tomar um cafezinho na casa de alguém, né? Então, deixa eu só compartilhar com vocês. Afinal, né, o que é o bem receber? Ele é um conjunto de ações diferenciais que define a qualidade do atendimento, variando de acordo com o contexto cultural e local. É sempre importante a gente conhecer a cultura, né? Daquele povo, daquela região. Falando em bem receber, podemos aí sempre receber nossos familiares, nossos amigos em casa e podemos receber nossos clientes em empreendimentos de alimentos e bebidas, né? Por exemplo, um restaurante. Dentro do bem receber, temos alguns valores, né? Como respeito, principalmente a cultura, cortesia, simplicidade, sensibilidade, generosidade e tolerância, né? Todos dentro aí da área da hospitalidade. Mas pensando em quem trabalha na área, né? Que tem todos os tipos de serviço voltado a alimentos e bebidas, aos profissionais, mas o atendimento diferenciado traz algumas características muito importantes, como atenção ao detalhe, detalhe faz toda a diferença, empatia no atendimento, se colocar no lugar do cliente, antecipação às necessidades do cliente, ter esse contato olho a olho, atenção ao cliente, criatividade, proatividade e vocação para servir. Não são todas as pessoas que têm um perfil para trabalhar com o serviço, né? Então tem que ser observado na hora da contratação. Vocação para servir traz todo um diferencial para um atendimento. Desejos dos clientes, né? Eles querem ser atendidos prontamente, ser atendidos por uma equipe competente, experiente, bem treinada, que possa te auxiliar em alguma dúvida, né? Principalmente em uma escolha de um vinho, de uma bebida, ser atendido por pessoas que conhecem os produtos da empresa, daquele estabelecimento, ser atendido com gentileza e interesse, receber atenção na recepção, na compra e na entrega desse produto ou desse serviço. O cliente, hoje em dia, ele busca não só se alimentar ou, de repente, ter apenas um momento no estabelecimento. Ele busca uma experiência inesquecível, né? Ele busca ser tratado como um ser muito importante. Então, ele busca essa percepção de ser visto e de ter um ambiente todo preparado para receber ele. Por isso, receber, recepcionar, é o básico. Atender é o esperado. Satisfazer é o desejado. E encantar é o diferencial de muitos estabelecimentos. Então, hoje, o bem receber, ele se trata de um diferencial de encantamento com aquele serviço, com aquele atendimento. Muitos estabelecimentos saem na frente, aí, dos concorrentes, por conta de um atendimento bem preparado, bem organizado, uma equipe treinada. E tudo isso, gente, o bem receber começa antes do cliente chegar. Começa com toda uma organização do salão. Desde polimento de taças, copos, talheres, louças, né? Que devem ser higienizados. E o polimento é feito ainda com álcool, que traz aquele brilho, né? Brilho para as taças, brilho para os talheres. Faz todo um diferencial ali para a montagem da mesa. Alinhamento das cadeiras, arrumação das mesas, flores naturais são bem-vindas, desde que não tem um perfume muito forte, né? Dobradura dos guardanapos faz toda a diferença numa montagem de mesa. Você pode usar também porta guardanapo. A ambientação entra toda a questão da iluminação, até da temperatura do ambiente. Aqui em Ribeirão Preto é uma cidade muito quente, né? Então aqui os estabelecimentos precisam ter um ar-condicionado, assim, forte, né? Potente. Deixar aquele ambiente gostoso para o cliente se servir, se alimentar, né? E degustar ali sua bebida. A música traz um toque todo especial, né? Seja uma música ambiente ou seja uma música ao vivo. Depende do estabelecimento, toda a montagem da mesa segue ali um menu, um cadáver, né? Que acompanha ali uma bebida, né? Eu falo sempre nas aulas que as taças dão todo um charme para a mesa. E conforme o vinho que vai ser servido, é escolhido a taça mais adequada. E quando você faz o polimento na taça, traz aquele brilho para a mesa, né? E tira odor, tira essa questão de marca de mão, né? Então, quando faz o polimento, fica uma taça limpa e brilhante. Traz todo um diferencial para a mesa. O cliente, ele é atraído, né? Para esse contato visual, quando ele chega no ambiente, ele vê o que foi preparado para ele. O acolhimento faz toda a diferença. Ser recepcionado, ser acompanhado até a mesa, a interação, todo o atendimento, a degustação dos pratos, bebidas. Mas todo aquele momento ser único. Desde que seja na sua casa, você pode fazer uma montagem aí para receber os amigos, os familiares, montagem de mesa. Você pode brincar muito com a criatividade, com cores. Às vezes, mudando uma toalha de mesa, você muda toda uma montagem inteira. Então, ser criativo é muito importante no bem-receber. Não precisa ser coisas, utensílios muito caros. Você pode usar o que você tem na sua casa. Seja criativo, que tudo dá certo. O importante é que todos vão perceber que você fez com muito carinho. Também é utilizado, né, todo esse cuidado em serviços de quarto em hotéis, né? Com o café da manhã no quarto, usado aqui utensílios, talheres, abafador, todo esse cuidado, né? Traz um diferencial, uma percepção do cliente, que ele é importante. Tem algumas fotos de atividades práticas dos alunos, né? Onde eles analisaram, verificaram o menu, como eles iam fazer a decoração, a montagem de mesa. E aqui tem alguns detalhes, né? Aqui é usado uma bolha de garrafa de vinho para fazer a marcação com o nome do caldo, um galinho de alecrim para trazer um verde para esse aparador. Temos aqui também uma aula prática dos alunos, foi um evento de inverno, de caldos, onde eles trouxeram esse pãozinho, que vem com um recadinho, use para raspar o caldinho do prato, tá? Então, o cuidado, os detalhes fazem toda a diferença. Aqui é um outro aparador também, que os alunos se envolveram. É um evento temático sobre regiões. Um outro evento temático também, aqui já um tema medieval, né? Então, os alimentos ficam ao lado, e eles trouxeram, montaram essa decoração. Esse evento já foi um evento contemporâneo, já é uma mesa de café. Acho que o café, ao final de um serviço, aqui no Brasil, ele é bem-vindo, né? Todo mundo gosta de um café no final do serviço. Aqui já é uma outra montagem de um evento de inverno também, feito pelos alunos. Esse já é um banquete antigo, que foi utilizado copos, gamelas e tigelas de cerâmica, não usando os talheres, porque é um evento antigo, ainda não existiam os talheres, mas faz parte da prática dos alunos. O tradicional jogo americano, muito utilizado hoje por restaurantes, aqui eu trouxe uma montagem básica, que você pode fazer, seja no seu estabelecimento ou na sua casa, que é praticamente o garfo principal, um prato, uma faca principal, um guardanapo, que pode ser de tecido ou de papel, e um copo d'água. É uma montagem bem básica. Aqui algumas sugestões de um jogo americano, esse foi em algum evento aqui com os alunos, em aula prática. E vamos falar agora do bem receber na prática, modalidade de serviço. E quais são os serviços, né? Empratado, a russa, a inglesa direto, a inglesa indireto, a francesa, americano, brasileira, através sobre a mesa, e franco-americano. Eu vou explicar cada um deles para vocês. Primeiro, o empratado, que é um prato que vem pronto da cozinha para o cliente. Ele é servido pela direita, ele é muito utilizado em navios, quando o jantar é cerca para 1.500 pessoas, 2.000 pessoas. O empratado, ele é um serviço bem prático para muitas pessoas também. O empratado, ele pode ter o uso desse abafador, que é o cloche. O empratado pode ser servido para uma entrada, uma salada, por exemplo, um prato principal, ou uma sobremesa. Nessa foto, eu trouxe para uma aula prática, foi servida uma sobremesa. Temos um outro serviço muito utilizado em restaurantes, que é a inglesa direto, onde a comida é oferecida na bandeja, pela esquerda, e é montada diretamente no prato do cliente. Então, o atendente, ele faz essa montagem do prato do cliente, pelo lado esquerdo do cliente. Muito utilizado por restaurantes também, a inglesa indireto. É uma opção bastante usada em restaurantes, onde a comida fica disposta em bandejas, e um carrinho de serviço, próximo à mesa. O atendente prepara o prato e leva até a mesa. É um serviço feito pela direita do cliente. Muito utilizado. Ele é interessante, porque usa o carrinho do lado da mesa, como apoio. Outro serviço, que eu falo que ele é o mais luxuoso, o serviço à francesa. Nesse serviço, usamos luvas brancas. As luvas brancas são utilizadas para ajudar o serviço. Na hora que vai servir o cliente, você coloca as travessas, coloca um guardanapo no seu antebraço e usa as luvas brancas para fazer o serviço para o cliente. E não se queimar, né? Não aquecer sua pele. Que é uma montagem de mesa para esse evento, a francesa. Os alunos fizeram também. E o serviço à francesa, ele é feito pela esquerda do cliente e, diferente do inglês à inglesa direto, ele é o cliente que se serve, tá? Então, o cliente se serve à vontade. Um outro tipo de serviço é o travessas sobre a mesa, que o brasileiro adora, né? Muito utilizado em dias de domingo, ceias de Natal, né? Onde os convidados ficam mais à vontade para se servirem dos alimentos que estão nas travessas. Um outro serviço que o brasileiro gosta, que é o americano. O serviço americano é muito utilizado, que serve servos, bifês, grandes eventos. Ele é prático. Os próprios convidados se servem. Os alimentos ficam expostos em aparadores. Esse tipo de recepção é indicado para reuniões com um grande número de pessoas. E pratos e talheres ficam em aparadores também. Muito utilizado em bifês aqui no Brasil. O outro serviço, que ele é bem interessante, só que hoje em dia ele está praticamente extinto, que é o serviço à bússia, né? São peças inteiras de carne, peixe, leitoa, aves, né? São apresentados em um carrinho de serviço que fica do lado da mesa. E essas peças devem ser trinchadas na frente do cliente. Podem ser flambadas ao fogo na frente do cliente também. Hoje em dia não é muito utilizado, né? Quase extinto. Mas nada impede de você tentar fazer aí na sua casa, na sua família, hoje para a sua família. E o serviço franco-americano, que ele é uma mistura, né? Mistura de serviço em tratado e americano. Um exemplo, entrada em tratado e sal, por exemplo, uma salada, e prato principal em buffet, que é o serviço americano. Então, essa é uma mistura aí de serviços. cursos que possuem esses conhecimentos, modalidade de serviço que eu apresentei para vocês, a gente tem aqui no Senac, são os cursos de formação de garçom, métrica e supervisão de salão, básico em eventos, mordomia, excelência em servir, montagem de mesa de buffet e coffee break. E aí eu deixo o meu contato e muito obrigado. Eu tenho uma pergunta minha aqui para a Aline, que é sobre esse serviço russo, eu não sabia que chamava de ser serviço russo. Quando você vai numa churrascaria, que a pessoa vem te servir, que corta a carne, assim, nesses rodízios, isso é um serviço russo? É considerado um serviço russo? O que diferencia é que eles passam com o carrinho pelo salão, né? E o serviço russa teria que encostar mesmo o carrinho e ficar ali a mais disposição daquele cliente. Mas é bem parecível, porque normalmente na churrascaria tem peças grandes, né? Salmão, né? Costela, né? Peças grandes. É bem parecido, sim. A gente tem uma pergunta que vem lá da feira, não é aqui do YouTube. A pergunta é a seguinte, hoje em dia, as pessoas usam ainda em restaurantes, quando o evento, a colocar o nome das pessoas nos lugares ou isso já é falta de educação? Pode se usar, sim. Até mesmo, vamos pensar, num evento que você gostaria que os familiares ficassem mais próximos daquela família. Você pode, sim, colocar o nome de quem você deseja que se sente ali naquela mesa ou um do lado do outro. Pode, sim. São marcadores de lugares. Aline, normalmente, no seu curso, quem busca seu curso para o pessoal de bares e restaurantes, né? Muitos que vêm já trabalham na área e vêm se capacitar, conhecer novas técnicas e muitos que querem entrar nessa área também procuram os cursos. Muitos iniciam trabalhando num buffet e depois já se deparam trabalhando num restaurante, num bar, e vê essa necessidade de conhecer as técnicas de serviço. E aqui a gente pratica muito. nós deixamos eles prontos para o mercado de trabalho, criamos situações, cenários, vários tipos de cardápio para que ele fique realmente e saia daqui sabendo todas as técnicas. A gente tem mais uma perguntinha aqui. Qual é o número máximo de pessoas sentadas numa mesa? Olha, eu já vi mesas de oito lugares, seis lugares. Hoje em dia, o ideal é que tenha um número, vamos imaginar, um grande evento, que tenha um número de mesas, mesas de oito lugares, seis, quatro, dois, porque normalmente nem todo mundo conhece outra pessoa daquele evento para se sentar junto, cria uma situação chata dividir a mesa. Então, o ideal hoje em dia é que tenha vários mesas de lugares diferentes. oito, seis, quatro, dois. Eu te agradeço muitíssimo aí a sua palestra. Eu gostei pessoalmente. Vou depois rever os slides com mais calma. Eu te agradeço o seu tempo de vir aqui nos brindar com a sua palestra e que você volte outras vezes para nos prestigiar e te desejo uma boa noite, um bom final de semana. Dê tudo certo aí nos seus cursos e que a gente possa voltar a ter aulas presenciais mais vezes, né? E te espero na feira o ano que vem, né? Quem sabe que não vai fazer uma palestra para a gente lá na parte de serviços, né? Ah, com o maior prazer. Eu que agradeço participar aqui da feira. Fiquei muito feliz em participar e trazer um pouquinho aqui de curiosidade para o pessoal, né? Vamos procurar conhecer mais os serviços que vale a pena, gente. É muito gostoso, né? O serviço, o detalhe faz toda a diferença, né? Com certeza. Os pequenos detalhes são as que são as diferenças de onde você vai, né? Da roupa, do local, do ambiente que você está. É isso que está onde se encontram as diferenças, né? Nos pequenos detalhes. Aline, mais uma vez, muito boa noite, muito obrigada e espero rever ali em breve, tá bom? Muito obrigada. Até logo. Boa noite. Boa noite. Tchau.